Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tô passando por aqui, agora falta poucos minutinhos pra meia-noite, mas eu já quero deixar aqui essa oração abençoada pra consagrar sua noite de sono, tá? É abençoar o seu dia e juntos vamos abrir agora o jejum coletivo em nome de Jesus, queridos, tá? E vamos amanhã até o meio-dia de jejum e quinta-feira começa a nossa campanha. Serão três dias, mas três dias de batalha, na verdade quatro, né? Quatro dias de batalha espiritual. Vamos fechar esse mês na bênção, meus irmãos, tá? Você que ainda não mandou as fotos da sua família e das suas mãos, mande, tá? Mande que eu já vou colocar você no meu jejum já. Serão quatro dias de jejum por você e três dias subindo um monte por você. Então não tem como dar errado, já deu certo, vai ser uma bênção pra nossa vida, pra sua vida, pra minha vida. Agora, não deixe de fazer o jejum, tá bom? Dá um jeitinho aí de você fazer o jejum junto com a gente, porque isso vai fazer um bem pra sua vida tremendo, um bem extraordinário, pra sua vida física e a sua vida espiritual. Amém? Eu quero agora convidar você pra orar. Prepara o seu copo com água, tá? Porque nós vamos clamar juntos em nome do nosso Senhor Jesus. Jesus, compartilha essa oração, convida alguém pra fazer o jejum junto com você, porque vai ser bênção com toda certeza. E você que é novo aqui, se inscreva no canal, né? Pra você receber todos os dias seis orações que aqui são colocadas pra te abençoar. E antes de você sair daqui, você deixa o like, pra fazer o canal ele crescer e alcançar mais almas ainda, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar então? Pega seu copo com água e vamos entrar agora em oração, falar com o nosso Deus e abrir o nosso santo jejum, esse jejum tão abençoado, o qual nós damos o nome de jejum coletivo. Amém? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, nós abrimos agora, na Tua santa e maravilhosa presença, nós abrimos o nosso jejum, meu Deus. Serão, Pai, serão doze horas de guerra, doze horas de batalha espiritual, onde o Seu nome será glorificado, exaltado, meu Deus. Aceita o nosso jejum, meu Pai. Aceita a nossa entrega, a nossa santidade, a nossa humilhação, diante do Senhor, a qual teremos respostas. Eu tenho certeza que esse jejum vai ter resposta pra nossa vida, Pai. consagra o nosso jejum poderosamente, abençoa poderosamente esse jejum, meu Deus, onde todas as ovelhinhas estão realizando com muita alegria esse jejum maravilhoso, o jejum coletivo. abençoa a nossa noite de sono, que seja tranquila e maravilhosa. E abençoa o nosso dia, que será um dia de vitória, um dia de bênçãos. Vai à nossa frente, meu Deus, e faz dar tudo certo, até aquilo mesmo que era pra dar errado. Assim, nós te pedimos e te agradecemos, na certeza absoluta que o Senhor já nos abençoou. Receba esse jejum, meu Pai. Receba por todas as suas ovelhinhas. Nós entramos agora em jejum, em nome do Senhor Jesus, consagrado está, abençoado está o nosso jejum, em nome de Jesus. Jesus, amém. Graças a Deus. Está aberto o nosso jejum coletivo, tá? E meio-dia eu vou estar com vocês aqui pra gente entregar esse jejum. E na quinta-feira, eita Deus, vai ser forte demais, gente. Vou estar no monte, dando as sete voltas, vai ser tremendo. Manda a foto da mão, manda a foto da sua família, tá? E até o dia trinta, você vai ter bênçãos financeiras pra cumprir o voto pela sua família. Um abraço, Deus abençoe, fica firme. E meio-dia a gente volta, oito da manhã eu vou estar consagrando o seu jejum, tá? Na madrugada eu vou estar orando por você também, tá? Amo vocês, fica com Deus, se precisar é só chamar. Deus te abençoe.